O Coração Fora Sei que não há de direito Só queria provar o meu amor E eu sinto tanto por você Te juro que não quis Mentir com seus sonhos acabar Sei que eu fui o culpado E não adianta me lamentar Se eu pudesse voltar no tempo outra vez Faria tudo pra não te ver chorar Quem sabe canta sim, vá! Agora eu sei Me fiz tudo errado Só quando se perde que vamos dar valor Não é com mentiras Nem falsas promessas Eu conseguiria provar o meu amor Agora eu sei Me fiz tudo errado Só quando se perde que vamos dar valor Não é com mentiras Nem falsas promessas Que conseguiria provar o meu amor Me dá mais uma chance E pra cantar com a gente Nossos parceiros e irmãos Do grupo Sorriso Lindo Bora pra cá Ronaldo Caldas Chega mais um Gabriel Sei que eu fui o culpado E não adianta me lamentar Se eu pudesse voltar no tempo outra vez Faria tudo pra não te ver chorar Agora eu sei Eu sei Me fiz tudo errado Só quando se perde que vamos dar valor Não é com mentiras Nem falsas promessas Que eu conseguiria provar o meu amor Eu sei Me fiz tudo errado Só quando se perde que vamos dar valor Não é com mentiras Nem falsas promessas Que conseguiria provar o meu amor Me dá mais uma chance Valeu, Sorriso Lindo Isso aí Obrigado, gente Obrigado, Portal Gaúcho Sucesso, meus amigos Eka Palmas pra eles, gente Valeu, João e Ville Obrigado, Deus abençoe, viu? Obrigado, Hans Tibé Deus abençoe vocês Bom demais Deus abençoe, Portal Gaúcho Cada vez mais, viu? Obrigado Obrigado Faz barulho, João e Ville Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.